Música Música Você que está aí Ainda não pagou a salveira Você pode procurar a pastora Cíntia Ela está responsável de receber O valor das mesas, ok? É um valor simbólico De apenas 7 reais Você pode procurar a pastora Cíntia Ok, queridos? Em nome de Jesus Deus abençoe a pedir em vocês Se você conhece Tu és a minha luz A minha salvação 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 A minha luz, a minha salvação, eu te enterei Seja meu adentor, você tem duas mãos, eu te arrago Seja meu adentor, você tem duas mãos, eu te arrago Seja meu adentor, você tem duas mãos, eu te arrago Seja meu adentor, você tem duas mãos, eu te arrago Seja meu adentor, você tem duas mãos, eu te arrago Seja meu adentor, você tem duas mãos, eu te arrago Seja meu adentor, você tem duas mãos, eu te arrago Seja meu adentor, você tem duas mãos, eu te arrago A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL